Olá, meu nome é Ana Cláudia e agora eu vou mostrar o Asilo Gustavo Norton, é um paravelhice para quem não conhece. Muito bem, aqui os voos sentam para embaixo das aves, para se ficar aqui, esse pátio aqui, na casa da minha mãe. E vai indo. Aqui estamos na entrada, agora vamos mostrar. Show, Marila. Tá. Aqui está a Laú, aqui é a sala da Rosângela e da Giovanna. Aqui é a sala da enfermagem. Os quartos dos voos, o carro do time. Aqui tem um guarda-roupa de doce, hein? Aqui, aqui. Aqui. Aqui mais um pátio. Aqui é a sala da minha mãe. As funcionárias. Aqui é o corredor. Olha a raiz. Olha a ponta da minha mãe aqui. Aqui os voos sempre sentam, para pegar um solzinho e tudo. Aqui é a minha amiga Ema. Ema. Vou dar um abraço nela agora. Aqui é a aula três. Aqui é a aula dois, não é? É. Dois. E ali, para baixo, fica os homens. Agora eu vou mostrar o refeitório para vocês. Aqui os homens. Agora vai ser a hora do lanche deles. Aqui eles sentam para ver TV. Depois do almoço, eu descansar um pouquinho. Tudo. Aqui. Muito legal. O refeitório. Ali. Ali naquela portinha ali. Aquela portinha ali, ó. Naquela portinha. A gente come. Aqui é a cozinha, onde eles fazem a comida. Aqui eles fazem a comida. Vou mostrar onde a gente come. Aqui tem geladeira, tem outra geladeira. Já que hoje é aniversário do zoo, vamos ver se tem alguma guloseima dentro da geladeira. E assim eu mostrei o Azul Andara Velice da família Gustavo Norton. Vocês viram e gostaram da casa? Legal, né? Coloquem seus vozinhos aqui.